Eu quero oferecer essa música pra meu pai Elias, meu avô João Sabiá, Sanfoneiro dos Bons. Fábio Braga Sei que tem dia, vou voltar, vou voltar lá pra Bahia Quero ouvir o Sabiá, antes de mais ser o dia Montado no meu cavalo, aboiando as novia Vou fazer minhas caçadas com cachorro e caro em pé E nos finais de semana vou sair com as mulheres Pra porró e maquejada, vou dançar a rastapé Que saudade das morenas, das loirinhas e das mulatas Juro que estando distante, todas elas me faz falta Lá no parque Pedro Antônio, eu tomei muitas cachaça Na Bahia ou só namoro, mulher bonita e boa Mas hoje aqui em São Paulo, eu me viro com as coroas Por isso vou regressar, pra aquela cidade boa Cidade de gente alegre Que já tem até no nome Lá no sertão da Bahia Campo Alegre, eu te amo Sei que não vou demorar Campo Alegre, eu te amo E antes de encerrar meus versos, vou falar as últimas palavras Essa foi minha homenagem a toda a família braga A uma excelente pessoa Arminho de Deus Braga Não posso deixar de lado o meu pai e o meu avô Rodolfinho de Deus Braga, um homem trabalhador E hoje já está velho, mas ainda tem valor a ele Meu querido pai Elias, que foi quem me ensinou Tudo que eu sei na vida, ele foi meu professor Lutou pra criar três filhos e fez isso com amor a ele Eu quero falar também, no meu velho avô materno Que é tocador de sanfona, é um dos melhores de lá Esse todo já conhece, querido Gonçabia Esse todo já conhece, querido Gonçabia Amém 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 Amém